Boa tarde, gestora. Somos do curso técnico e serviços públicos. Estamos aqui para realizar um trabalho que nos foi solicitado. Gostaríamos de fazer algumas perguntas relacionadas a esse vídeo que estamos atualmente estudando. Sou Daniel Rodrigues de Oliveira, estudante do curso técnico, principalmente com o nosso grupo, Selma, Roseli e Jânata e Romualdo e também Andaga Isolente. Estamos aqui para realmente nos entrevistarmos e gostaríamos de saber o seu nome. Janiele Cavalcante de Lima. Janiele Cavalcante de Lima. Podemos observar que aqui a escola tem o nome de? Crest Municipal Criança Feliz. Crest Municipal Criança Feliz. Muito bom. Então, aqui como já nós nos entrevistamos, nós temos uma missão e uma tarefa. Nossa tarefa é realizar entrevista com a senhora gestora, Janiele, conforme foi apresentado aqui na Escola Municipal Crest Criança Feliz. Para compreender o que estamos acontecendo, nós somos alunos, como já falei, do curso técnico e serviços públicos e atualmente estamos estudando a disciplina gestão participativa com a professora Nassineide Lucas. Então, vamos iniciar a nossa entrevista. Podemos começar aqui então. Eu, Daniel, vou funcionar como um entrevistador e estarei fazendo as seguintes perguntas. A primeira pergunta que eu gostaria de saber é o que a senhora entende por gestão participativa. gestão participativa. Bom, a gestão participativa, no meu entendimento, como você perguntou, é uma gestão compartilhada para que todos tenham a palavra, todos possam falar para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento da ação na escola. No caso, aqui, a gente, ela funciona, porque tudo que vai acontecer nessa instituição, os professores dão opiniões, os pedagogos se reúnem, então, cada um tem a sua participação democraticamente. Exatamente. Então, dessa forma, então, de que forma ela se aplica aqui dentro dessa instituição? Como a senhora já falou, todos têm um trabalho ou um cargo em uma função. Então, a senhora poderia esclarecer só aquele ponto que a gente já entendeu. Tá bom? Tá. Bom, eu, como gestora, tomo conta da parte administrativa. Temos duas pedagogas, que elas se cuidam na parte pedagógica, juntamente com as professoras. E as professoras também desenvolvem juntamente com as crianças. Então, cada um tem sua função, mas todas, para um só objetivo, né, que é cuidar da instituição e das crianças em si. Então, o trabalho é equipe, coletivamente. É equipe. Todo mundo só com o áudio e o objetivo. E todos têm opinião. A gente nunca, a gestora decide uma coisa, é esse e pronto, não. Não sempre é coletivamente. Olha, o que é melhor, até que agora a gente vai ter a festa, né, do folclórico. Isso, exatamente. E nós estamos definindo até a roupa. Então, já trouxemos modelos. Então, cada um dá a sua opinião, o seu voto, né? Então, o que ganhar, democraticamente, é o que vai ser colocado. Exatamente. Então, conforme a gente já pôde observar, o trabalho é feito em equipe e a gestão participativa vem de um coletivo. Tá? Então, como sabemos que aqui é uma instituição e ela, e para manter a instituição, ela tem fundo lucrativo. E a gente gostaria de saber, no entanto, de onde vem esses fundos lucrativos para a instituição que ela é a experiência feliz. No ponto de ajuda de recursos financeiros para a administração? Isso, exatamente. Sim, tem da PMC, né, a escola recebe a contribuição da PMC, do Fundeb, e também a prefeitura, né, ajuda bastante com materiais, né, pedagógicos também, né, a maioria dos escolares, é, tudo é por programas, né, e a prefeitura também entra com contrapartida, né, ajudando em materiais quando a gente precisa, então é tudo, eles dão apoio para a gente, justamente com a PMC. Exatamente. Então, a prefeitura e a PMC, elas estão voltadas aqui à administração da Cresce Criança Feliz. Também gostaria de fazer mais uma pergunta. Quem administra os recursos da escola como atual? Sabemos já, foi dito, a senhora cuida da área administrativa, tipo, se ela tem algum apoio, alguém que administra junto com a senhora ou é a senhora mesmo? Não, eu juntamente com as pedagogas, né, as pedagogas, sempre com as pedagogas, nós administramos tudo que é, se faz eventos, é a gente que arrecada e fazemos a pressão de conta para a comunidade e para os pais das crianças também. E os professores também decidem quando precisam de algum material, sempre em união, né, a gente faz as decisões de compra de qualquer material relacionado às ventas. Entendi. Então, como se aplica esse recurso dentro da sua escola? Não sei se aqui funciona mais, se é de saber bem o estudantil, o APMC, a representação da comunidade no local. Tipo assim, dentro da sala de aula, tem os alunos, tem algum representante de sala, como é que fica essa atuação dentro aqui da Cresce, professora? É, relacionado a isso, como eles têm, a idade deles é dois e três aninhos, né, eles são bem pequenos para ter uma responsabilidade desse tamanho. Então, aqui, grêmio estudantil não, não acontece, né, a gente não tem. É, isso mesmo como a gente estava observando, entendeu, a respeito desse. É, eles são muito... Mas, uma coisa importante que a gente pôde ver, que vai ser realizado o festival, nas festas juninas, nas outras escolas e aqui vai estar também a facções conformes a gente se manifestou, dizendo que já teve reunião. Exatamente. Então, também gostaria de estender. Como se dá o envolvimento com a comunidade da gestão participativa dentro da instituição? Vocês fazem assim, vocês fazem, tipo assim, Natal Social, essas coisas com a comunidade ou só é relacionado aos alunos da Cresce? Olha, porque aqui na Cresce, os alunos que são crianças daqui da Cresce, são aquelas crianças assim, que têm mais necessidade, que a família é bem carente. Esses são alguns critérios daqui da escola, da instituição. Para que eles possam frequentar a Cresce, eles têm que ter essas necessidades especiais. O pai não pode ficar, não tem condições financeiras para ficar com a criança, tem que trabalhar, precisa de um local, aí a Cresce está para isso. Então, a gente tanto ajuda essas famílias e quando a comunidade também precisa do local da escola para fazer algum evento, a gente também cede, a gente sempre trabalha em parceria com a comunidade. Os pais participam de todas as reuniões e é bem comum, tanto para a escola quanto para a comunidade, eles estão sempre participando. Então, como já podemos observar, a escola se envolve na comunidade, no bairro, nos vizinhos e é isso aí, a gestão participativa, a envolver um todo, dentro de uma gestão, de uma administração e de uma competência, conforme já podemos observar no seu perfil profissional. A senhora como gestora estudou anos, para hoje está ocupando o cargo que você ocupa e conforme nós, estudantes de serviços públicos, podemos observar que seu perfil é de uma gestora de qualidade e a gente, aqui justamente com toda a equipe, agradece a sua atenção e de nos receber aqui na sua escola de braços abertos e de esclarecer algumas dúvidas que nós, no curso técnico de serviços públicos, tínhamos até minutos atrás e hoje a senhora veio nos esclarecer e facilitar o nosso conhecimento. Eu, Daniel, gosto de agradecer a história Janelle, pela colaboração que a sala nos concedeu para a realização desse trabalho e dessa entrevista. Eu que agradeço pela escolha da instituição e por colaborar com vocês, obrigada mesmo e sempre que vocês precisarem, a escola está de portas abertas. Então, a nossa equipe mais uma vez agradece. Obrigada. E vai ter porto?